É isso aí, você sempre em primeiro lugar, Rádio Urapuru, Rádio do Povo. Antes da notícia que eu vou trazer aqui, que eu anunciei já, eu quero fazer um comentário, né? Aqui na Rádio Urapuru temos uma TV, né? Que fica ligada com vários canais, aí você pode... O locutor aqui tem acesso a mais uma fonte de informações, né? Pra você ouvir e ficar sabendo sempre de tudo, né? Tem informação de tudo que é lado. Eu estava acompanhando uma matéria aí sobre as piores estradas do Brasil, né? Enquanto os corruptos ficam enchendo o bolso de dinheiro. Primeiro, meu amigo, você não faz ideia do tipo de estrada que tem em muitos lugares, principalmente no norte, lá. Eu vi o exemplo aí da... uma rodovia que vai a Manaus, né? Estrada de chão, né? Atoleiros, barro. Aí o repórter encontrou lá um caminhoneiro que estava três dias atolado, olha só, né? Aí ele perguntou, mas como é que faz pra tomar água, pra comer? Aí ele fala, não, quando passa alguém, eu peço, ele me dá uma bolacha. E assim vai, né? Aí passa o dia. Você não imagina, amigo ouvinte, o sofrimento dessas pessoas, né? Aí surgiu, apareceu lá um funcionário do DENIT, né? Aí o repórter perguntou, vocês não têm máquinas aí pra ajudar esse povo a desatolar e coisa e tal? Aí ele disse, não, máquinas tem, mas não temos condição de estar aí em todos os lugares pra ajudar o povo, né? Que coisa, meu amigo. É coisas que acontecem nesse Brasil, né? Enquanto os políticos estão cada vez mais ricos, o povo sofre, meu amigo. E por falar nisso, né? Vou trazer um assunto que tem um pouco de relação também, né? Olha aqui, ó. Após boatos sobre greve, postos de combustível têm filas em Porto Alegre. Aí foram boatos, né? Acabei de falar na notícia anterior que isso é boato, né? A princípio não há nada de informação com relação à greve dos caminhoneiros. É apenas um boato que circulou pelo WhatsApp e, claro, muita gente acredita, né? E aí sai encher o tanque do seu carro, né? Isso aqui cabe até um comentário também, né? Claro, tem gente que precisa do carro pra trabalhar e por isso vai lá, né? Encher o tanque, óbvio, né? Ah, vai ter greve, talvez eu vou garantir, né? Aí dá as filas. Mas tem um outro lado também, né, amigo ouvinte? Se vier outra greve dos caminhoneiros vai ser a mesma coisa, né? O povo, em vez de apoiar os caminhoneiros, vai pro posto encher o tanque, né? Fazer o quê? Repito, né? Há casos em que, claro, o motorista precisa pra trabalhar, enfim, né? Mas a maioria, muita gente aí podia com certeza apoiar, né? Se tivessem apoiado com os caminhoneiros da outra vez, não seria necessário mais greve, né? Mas, enfim, então após boatos sobre greve, postos de combustíveis têm filas em Porto Alegre. Informação O temor de um novo período de desabastecimento provocou filas em postos de gasolina em algumas regiões de Porto Alegre, região metropolitana. Na noite de ontem, filas se formaram a partir das oito da noite, na maioria dos postos. Olha só, na maioria dos postos. Preocupados com a possibilidade de enfrentar novo racionamento, clientes encararam a garoa fina que atingiu a cidade na noite de ontem para abastecer os veículos. Na Avenida Ipiranga, onde há grande número de postos, as filas chegavam a se estender por cerca de cinquenta metros. Na Avenida João Pessoa, a cena se repetiu com dezenas de carros se avolumando, né? Ao lado direito da pista, para abastecer os veículos. Após ouvir boatos em redes sociais, o agente funerário Lodoaldo de Souza decidiu correr em busca de um posto de combustível para encher o tanque do carro. E lembra que na greve dos caminhoneiros chegou a ficar uma semana sem trabalhar. Abre aspas. Tenho medo de ficar sem gasolina e parar minha vida em função disso, pois utilizo o carro para ir trabalhar. Por isso, completei o tanque, fecha aspas, disse ele. É aquilo que comentávamos agora há pouco, né? Com certeza tem gente que precisa do combustível, não tem opção. Se não encher o tanque, não vai trabalhar outro dia, né? É o caso deste agente funerário. Então, está aí a notícia, né? Após boatos sobre greve, postos de combustível, tem filas em Porto Alegre.